Ae, agora a moleque tá solteira, bota a mão no paredão e rebola, vai Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vem, 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 reposuda, reboba pra mim que esse é o paredão de bunda Vem, vem, reposuda, repina a rabota pra mim que esse é o paredão de bunda Dá um corte no meu copão e rebola no paredão Dá um corte no meu copão e rebola no paredão E rebola no paredão E agora a moleque tá solteira, bota a mão no paredão e rebola, vai Vem, 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 reposuda Vem, 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 reposuda, reboba pra mim que esse é o paredão de bunda Vem, vem, reposuda, reposuda E pina a rabota pra mim que esse é o paredão de bunda Dá um corte no meu copão e rebola no paredão Então corte no meu copão e rebola no paredão 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado E rebola no paredão